Oi, eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morpho e ele pode morfar em tudo o que eu quiser! Morpho! Vamos lá! Mila! Morpho! O Geraldo tá ligando, quer falar com vocês. Ah, obrigada. Oi, Geraldo! Alô! Eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem. Então eu criei um sabor de sorvete especial. Hum, sorvete Mila e Morpho. Uou! Ah, sorvete! Ah, é uma delícia. Eu não consegui parar de comer. E agora sobrou só um pouquinho. Hum, sorvete! Então, vocês precisam vir logo. Antes que eu coma tudo. Estou na Ilha Selvagem. Morpho, vai junto! A mão é o Morpho. Se ele chegar primeiro, ele vai comer todo o sorvete especial. Não! Morpho é um carro de corrida super rápido pra gente alcançar ele. Morpho! Vamos lá, Morpho. Vamos fazer o dia ser mágico. Ah! Hi, 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 hi! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Socorro, Morpho! Mila! Obrigada, Morpho! Muito bem, Morpho! Chegamos na Ilha Selvagem! O Geraldo deve estar lá! Como podemos passar por todas essas árvores? Já sei, Morpho em um macaco! Um carro de corrida não corre na floresta, Orpho! Oh, eu comi sorvete! Não se preocupem! Eu fiz mais um pouco! Agora tem bastante pra todo mundo! Todos os dias são mágicos com... Um pet mágico! O papai vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente! Ele merece um agrado às vezes! Bolho! Orpho, come bolho! Ei! Solta isso agora! Temos que pegar o bolo de volta! Morpho! Morpho agora em uma bala de pular! Morpho! Morpho! Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Ora, seu! Desculpa, Morpho! Orpho, não coma o bolo do papai! Morpho! Morpho em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! 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 Outra vez! Desculpe, Sr. Vanderbuss! Hã? Nós fizemos esse bolo pro papai! Vem pegar então! O Orpho vai estragar o bolo do papai! Temos que pegar de volta! Morpho, Morpho não roubou! Ainda dá tempo pro nosso dia ser mágico! Morpho! 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 Er Claire de nomine! Morpho! 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 Pegue o bolo! Muito bem, Morpho! Você salvou o bolo! Depois trazemos um pedaço pra você, senhor Vanderbilt! Ei! Cadê o bolho do Morpho? Esse bolo é pra você, papai! Ah, obrigado! Tomara que não tenha dado muito trabalho! Nenhum trabalho, papai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ah, não! Olha lá! A construtora Mary tá destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morpho? Não na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho! Morpho agora em um robô gigante! Pra ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho, morfa! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Tá bem, bandidos! Morpho! Ah, não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista, todos na cidade terão que nos obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça! Papai! Os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai, agarre os bandidos! Paula, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido! Desipnotize o Morpho! Mary e o policial Freeze! Morpho e a construtora Mary Podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama a constrúe! Aham! Policial Freeze! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Hã? Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem não é nada legal! Aham! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? Pegou bem, Mila! Caiu bem no meu chapéu! Tubarão! É um tubarão! Ah, não! Nós temos que ajudá-lo! Morpho! Morpho em uma lancha pra gente chegar mais rápido! Morpho! Morpho! Estamos indo te salvar! Morpho! Morpho, preso? Ah! Você está preso na alga! Eu vou te ajudar, Morpho! Você está bem? Eu estou bem! Mas eu não vi onde o tubarão foi parar! Acho que foi embora! Morpho, você precisa Morpho de volta pra se soltar e ficar livre! Não se preocupe! Vai ficar tudo bem, eu prometo! A gente está aqui com você e o tubarão não está mais por aqui! Vamos brincar! Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam! É o tubarão de novo! Morpho! 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 Espera aí! Eu conheço essa risada! Acho que o Orpho está só fingindo ser um tubarão bravo é uma pegadinha! Isso não é muito legal! Não? Não é? Mas e se a gente mostrar pro Orpho como ele fez a gente se sentir? Morpho! Morpho agora mesmo em um tubarão maior do que o Orpho! Morpho! Morpho! Agora, sem maldade, Morpho! Só nade em volta do Orpho! Orpho, não é um tubarão de verdade! É um Orpho! Você enganou a gente! Então eu quis mostrar como a gente se sentiu! Desculpa, Orpho! Calma! Eu sei que você não queria assustar a gente! Orpho, brinca! E por que a gente não brinca todo mundo junto? É! Vamos brincar de água esconde! Ou podemos brincar de corrida de golfinho! O Morpho e o Orpho podem morfar em golfinhos e a gente sobe em cima deles e faz uma corrida! Morpho e Orpho! Morpho! Morpho! Não deixe a bola cair na água! Tubarão! Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão! É o papai! Com o chapéu de batatana! Ah, papai! Ei! Que tal uma corrida de papai versus golfinhos? Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado! Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Você trouxe tudo, Yorl! Trouxe! Perfeito! Ui, olha! São os bandidos! Olha, são os bandidos! Pseu! Morpho! Mila? Ah, cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho! Você quer brincar de outra coisa? Não! Ah, tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Ahm... Tem alguma outra ideia? Não! Morpho! Morpho, pegue aqueles sorvetes! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Mila não vai pagar, Mila! Você tá muito estranho, Morpho! Você nem quer se transformar! Não! E você só diz não, não, não! Papai! Hum? O Morpho tá esquisito! Olha, Mila! Isso não é muito legal de se dizer! E aí, Morpho! Tá afim de um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Isso não pode estar certo! Hã? Hã? Viu? Esse Morpho não é real! Bandidos! Morpho, agora pegue aquela bola! Ha, ha, ha! He, 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 he! Ei! Ha, 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 ha! Papai! Estão ali! Ai, não! É o papai da Mila! E aí, Mila! O que você tá fazendo? Ah, você sabe! Coisas de menina! Pssiu! Morpho! Vem aqui! Ah! Tudo bem, então! Pode continuar! Até logo, Mila! Tchau, papai! Agora, um pouco mais de traquinagem! Morpho! Pinte a parede! Agora, vire uma! Viatura policial! Não! Um caminhão de bombeiros! Não! Um elefantitão! Não! Ah! Hã? 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 Um banho de slime! Hã? 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 Não na minha cidade, Mila e Morpho! O que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! Ê! Agora, vamos impedir os bandidos de jogar slime na cidade! Oh, não! Slime! Lá estão eles! Olha! Eles vão jogar slime no policial Freeze! Oh-oh! Morpho! Afaste o slime com a sua tromba! Hã? Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho não alcança! Ah! Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Ha! 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 Viva! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos. Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, Morpho! Pois então, eram os bandidos jogando slime pela cidade? Isso! Foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze! Me desculpem, Mila e Morpho. Eu acho que eu me precipitei. Mas obrigado por limparem a cidade. Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas! Tudo bem. Pelo menos pegamos os bandidos e seu slime. Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam, não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Quem se escondeu, se escondeu! Já estamos chegando! Me carregue! Eu tive uma ideia melhor! Vamos roubar aquela bicicleta! Tia Chey! Você é mesmo muito boa nisso, Mila! Mas eu não consigo achar o Morpho! Tá vendo ele em algum lugar? Não! Ele se escondeu muito bem! Morpho! Morpho! Vamos, você já pode sair do esconderijo! Ah! Tive uma ideia! Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphos! Morpho! Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida pra achar o Morpho! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morpho na cidade toda! Que legal! Eu sou um super-herói! Achei o Morpho! Mas os bandidos pegaram ele! Opa! Morpho! Para! A ponte tá subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Ei! Morpho! Morpho em um helicóptero pra voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Ei! O que tá acontecendo? Ah! Eu tive uma ideia! Vem comigo! Morpho não é um helicóptero de bandido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas para fugir! Mila! Isso! Sou eu, Morpho! Entre aí! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Desculpe! Morpho vai obedecer Mila na próxima vez! Tudo bem! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Morpho é 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 um pet mágico! borbulhar de tanta alegria! Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! Ui! É... Boba! Já tá alto o suficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morpho em alguma coisa grande! Ah! Ah! Carlinhos! Ah! Agora! Morpho, eu vou levar a Mila! Ah! Mila? Uh-oh! Mas o que é que... Socorro! Socorro! Morpho, ajuda! Uau! Ah! Ah não! Tem um carro caindo do céu! Ufa! Achei você, Boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas, tá vendo? Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha? Uh-uh-uh! Ah! Uh-oh! Ufa! Valeu, Morpho! Ah! Ah não! Ah! Uh-oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morphle! Viva! Muito bem! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, Boba, na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Ei, papai! Olha pra mim! Eu não tô te vendo, Mila! Aqui em cima! Morphle e Mila, os super-heróis! Orphle também quer brincar! Orphle, o que você tá fazendo? Uniforme de herói, Orphle! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia mágico! Oh, tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morphle contra Orphle! Orphle contra Morphle! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar! Vai! Orphle, peraí! Oh! Ah, não! Eles tão na frente! Vamos pular! Uau! Isso aí! Morphle, isso não foi legal! Muito bem, Morphle! Nossa, eu nunca fui tão forte! Uhul! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morphle! Uhul! A gente tá vencendo, Orphle! Viva! Orphle, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Morphle, morfiasas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morphle! 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 Também, tchá! Mila venceu? Eu acho que foi um empate. Oval não venceu? Todos nós vencemos. Não importa quem venceu. O que realmente conta é que nos divertimos. Todos os dias são mágicos. Mágicos com um pet mágico. Ou com dois. Senhor Espelho, pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espelhado? Mas é claro que sim, Mila. Morpho ama o mundo espelhado. Orpho! Não, 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 Morpho. Devolva ele para o espelho. Este é Orpho. No mundo espelhado, tudo é ao contrário do que é no nosso mundo. E como o Morpho é muito amigável, creio que o Orpho só vai querer fazer coisas que são ruins. Bem pensado. Não podemos deixar o Orpho correr pela cidade e bagunçar tudo. Venha, Morpho. Vamos brincar com o Croma um pouquinho. Oi, Morpho. Tudo bem com você? Ah, um policial. Legal. O que você está fazendo? Morpho! Morpho, você não pode me deixar aqui. Parece que tem alguém procurando você, Morpho. Ah, você está aí, Morpho. Pois faça o favor de me tirar daqui. Obrigado. Mas eu não gosto desse tipo de traquinagem. Traquinagem? É, foi você que me colocou em cima do telhado, rapazinho. Mas o Morpho estava com a gente o tempo todo. Não. Ele me colocou no telhado e ainda ficou rindo da minha cara. Tipo assim. Ah, não. Parece a risada do Orpho. Precisamos encontrá-lo. Ah! O que você está fazendo, Morpho? Você está construindo algo? Ah! Ah! Ei! O que está acontecendo? Não tem a menor graça, Morpho. Mas, se esse é o Morpho, quem é aquele? Orpho! Não, não! Eu cheio! Quem está ganhando? E quem é o Morpho verdadeiro? Precisamos fazer o Orpho parar de fingir que é um Morpho. Croma, pinte o Orpho de verde. Orpho está verde? Espero não ver mais o Orpho. Oh! Oh! Oi, coisinha fofa! É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador. Com esse raio que roubamos da professora Paula, podemos transformar os animais em gigantes. Vamos nos divertir muito no Santuário de Animais, Morpho. Viva! Mila! Morpho! Os bandidos estão transformando os animais em gigantes. Hã? Não, não, não! Nós precisamos pegar o raio de volta. Morpho! Morpho agora em um super-herói! Hã? Hã? Ai, ai, ai! Ai! Olha que lindo, Barque! Hã? 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 Ai, ai. Eu acho que não foi uma boa ideia. Nós voltaremos! Ótimo! Vamos voltar os animais ao normal. Olha lá! É o pinguim! Um já foi! Oi! Voltamos! Ótimo! Mas... Não! Vocês estão muito pequenininhos, mas seguem sendo grandes animais. Oi, Mila. Aí, Morpho. Parece que eu estou muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar. Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes a seus donos e eu montei essa... Eu montei essa lista. Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados. Mas acho que a gente consegue adivinhar. Morpho, morf em um grande caminhão vermelho! Hmm... Acho que o trator deve ser do policial Freezy. Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista. Tá bom! Mas... mas isso é... Desculpe, policial Freezy, mas estamos com muita pressa! Desculpa! Eu vi vocês aí! Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! Hum... O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey! Ah... Ótimo! A lista ajudou vocês? Ah... Então... Ah... 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 Essas flores tão lindas, Mila! Ah... Acho que as flores precisam é um pouco de água agora! Morpho, força! Ah não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama! Morpho ama lama! Você tá todo enlameado, Morpho! Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico! E tomar um banho! Hum... Esse banho tá tão gostoso e quentinho! E olha! Estou enchendo de bolhas! Morpho, não é um banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Morpho, força! Ah... 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 Aguenta aí, Morpho! Hum... Ele pode morfar em uma bola... Mas... Aí ele vai sair quicando! Ah... Tive uma ideia! Morpho! Morpho em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! 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 Eu te pego, Morpho! Morpho! Morpho escorrega! Nossa! Um pinguim deslizando! Ai... Morpho! Eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho! Morpho e uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente parar! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Eu estou todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Bach! Eu já tô indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho enlameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho! Pode sair da banheira! Morpho! Quer tomar do banho? Morpho fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos! Isso! Obrigado, Mila e Morpho! Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade! Olha! É o ovo! Você consegue nos tirar daqui? Ah! 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 Seu trabalho é polício, o quê? Como foi que saíram da cadeia? Ah! Ahn! Não! Na minha cidade! Ah! Ah não! É um policial, Frizz Rápido, Orpho, vire algo bem grande Um dinossauro Achei que daria mais medo Um macaco? Ei, devolve a minha câmera Por favor Vem aqui pegar Os bandidos usaram um robô pra fazer isso Um robô? Vamos pegá-los, Joy mecânico Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro Que estranho Vamos pegá-los, policial Frizz Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram minha câmera lá em cima Vamos encontrar esses bandidos, Morpho Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho Pode deixar que nós vamos pegá-los, April Ah, não! É a Mila e o Morpho Rápido, Orpho! Vire alguma coisa bem grande! Morpho, Morpho e um dinossauro também Morpho, Morpho! Não é grande o bastante! Morpho! Morpho e um robô também! Morpho! 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 Eu não estou nada bem! Morpho, pare com isso! Tá bem! Orpho tá cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos Todos os dias são mágicos com um pet mágico Mila, Morpho, o cuidador com o mar ligou Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico Ah, tá bem, papai Morpho, Morpho em uma casa voadora Mila, Morpho, ótimo! Eu preciso de ajuda Será que você e o Morpho me ajudam a levar o pinguim, o camelo e o macaco para suas casas na natureza? Claro! Ótimo! Todos podemos voar no Morpho como casa voadora O deserto é quente e seco É o lugar perfeito para um camelo Morpho, olha! É um dragão! Ah, eu acho que ele quer vir com a gente Acho que conseguimos encontrar um novo lar pra ele, não é mesmo, Morpho? Ah, não! O Palo Sul é o lar perfeito para um pinguim Mas é gelado demais pra um dragão Então, vamos pra outro lugar A Floresta Tropical é o lar perfeito pra um macaco Oh-oh, mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão, mas... Nós não vamos desistir, tá? Olha, Morpho! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova Agora Morpho e eu precisamos voltar pra casa Tchau, tchau! Dragão! Dragão! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos Ah, só que eu já tenho meu pet mágico O Powerful Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você Nós temos muitas opções de pets mágicos pra você Hã? 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 Na nossa loja de pets mágicos Você encontra seu amiguinho mágico rapidinho Hã? 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 Vamos fazer um dia mágico Morpho? Morpho, por favor em mim Hã? 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 Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos Hã? Hã? Morpho, você tá igualzinho a mim Hã? 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 Hi, Miller Você e o Morpho querem brincar? Hã? Ah, Morpho não está Mas Miller brinca Legal Vamos lá Hã? Hã? Oi, Miller Hã? Hã? Quer brincar de que, Miller? Você é ótima em pensar em brincadeiras Hã? 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 Pega-pega? É, legal! Tá com você! Peguei! Uou! Ok! Uau! Espera um pouco! Você não é a Mila! É o Morpho! Olhe! O Morpho não está aqui! Então podemos roubar os brinquedos! Ótima ideia! Ei! É nossa bola! O quê? Obrigado pelo bambolê! Devolve! Mila! Ei! Isso não é legal! O que está acontecendo? Me coloca no chão! Ah! Existem duas! Milas! Ei! Volta aqui! Morpho! Você se divertiu sendo eu? Sim! Mas Morpho gosta mais de ser Morpho! Todos os dias são mágicos com pet mágico! Vocês se divertiram na feira, Mila e Morpho? Sim! E eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio! Morpho acha que ela não quer chá! Venha, Morpho! Vamos tornar o dia mágico! Anime! Você pode trazer a boneca à vida! Assim ela pode brincar de verdade! Oi, construtora Mary! Olá! Preciso de um animal mágico para me ajudar a mover os tijolos! Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida! E eles se movem sozinhos! Mas que boa ideia! A gente volta logo, Mila e Morpho! Tchau, tchau! Não, bebê gigante! Os biscoitos de pet mágicos não são só comida! Máxima bola! Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa ideia! A gente precisa levar ela para que o anime possa transformá-la em boneca de novo! Ah, não! Bebê, pare com isso! Você vai machucar o Sr. Thunderbuse e o parque! Morpho! Morpho agora em uma pipa para poder tirar o bebê do carro! Não, não! Pare, bebê gigante! Não é um sorvete de verdade! Ah, não! A minha vã! Desculpe, Geraldo! Depois a gente ajuda a consertar! Morpho! Morpho agora mesmo em um caminhão para pegar o bebê! Morpho! 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 Eu tive uma ideia! Vamos balançá-la até que ela durma! Brilha, brilha, estrelinha! Quero ver você brilhar! Você conseguiu, Morpho! Anime! Por favor, transforme a nossa boneca de volta ao normal Morpho acha que o bebê acordou Rápido, por favor, Anime Mila, o que tá acontecendo? Ah, desculpa papai, da próxima vez nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida Todo dia é mágico, com um pet mágico Ah, avião não voa Ah, Atomo, use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel Hihihi, pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morpho, e deixar esse dia mágico? Ah, aham, aham Tá bem, Morpho, morfe num balão agora Morpho... Aham! Atomo, crie agora um vento bem forte pro Morpho poder fazer algumas piruetas também Aham, 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 aham... Morpho! Morpho, procura Mila! Mila! Morpho! 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 Foi tudo culpa minha o Morpho ter sido soprado pra longe. Você não tinha como saber que isso ia acontecer. Morpho! Onde você está, Morpho? Morpho! Mila! Morpho! Isso não está alto o bastante. O Morpho não vai me escutar. Preciso pensar em outro jeito. Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete. Não, papai. O Morpho, ele adora sorvete. Com certeza ele vai passar lá pra pegar um. Mila! Nenhum sinal do Morpho. Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui. Como a gente vai fazer isso? Assim! O Morpho ama essa música. Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete. Ótimo plano, Mila. Mila! Sorvete! Morpho! 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 Morpho também estava com saudade. Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Vejam! Minha última invenção. O raio ursinho. Transforma pessoas em ursos de pelúcia. Eu tô tão fofinha! Isso não é demais? Morpho brinca com Mila ursinho! Tchau, professora Paula! Adeus, Mila e Morpho. Agora é hora de voltar ao normal. Ai, não! Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho. Você ouviu tudo isso? Claro! Eu amo ursinhos. Ui! Pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos. Minha ursinho é a melhor de todas. Bandidos! Ih, eles pegaram o raio ursinho. Não na minha cidade! Nós vamos parar os bandidos. Morpho, morfe em um tigre. Vamos lá! O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos. Quê? Jamais! Ei! Me façam voltar ao normal agora! Parados aí, bandidos! Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos. Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador! Morpho, morfa! Não pensamos direito nisso! Ainda precisamos do raio ursinho. Rápido, pegue os dois! E se transformássemos você em um ursinho? O raio ursinho só funciona em humanos! Ai, não! Agora eu sou um ursinho! Ficou uma gracinha! Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal! Melhor assim! Mas não pra vocês dois! Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia! Me larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Olha, Morpho! Tudo perdeu a cor! Uau! Já sei, Morpho! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho! A grama não é azul! É verde! Ótimo! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ótimo, Morpho! Caramba, presta atenção no que faço O sinal estava verde Estava verde pra mim Digo, branco Aham Então é você que está roubando toda a cor da cidade, né Crom? Você não devia fazer isso Um mundo sem cor não é legal Ah, tigre divertido É engraçado mesmo Vamos pintar mais animais com cores engraçadas Você está aí, Croma Estava procurando você A cidade está cheia de problemas Porque você roubou todas as cores O Morpho pode ajudar a Croma a pintar tudo de novo com suas cores originais Bom, parece que a senhora estava certa Pode passar, por favor Uau, vocês já resolveram todos os problemas da cidade Morpho e Croma trabalharam muito bem juntos Uau Tchau 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 Tchau